O escândalo da arbitragem veio à tona durante o Campeonato Brasileiro de 2005. O ex-juiz Edilson Pereira de Carvalho, que mora em Jacareí, foi o pivô do escândalo de esquema de manipulação de resultados. A ação penal do caso está suspensa desde outubro de 2007, por conflitos na situação de um dos réus. No julgamento de ontem, dos três desembargadores que decidiram o caso, apenas um votou a favor do não prosseguimento da ação penal. A máfia do apito levou à anulação de 11 jogos no Campeonato Brasileiro de 2005. Na época, Edilson Pereira de Carvalho chegou a ser preso por cinco dias. Se ficar decidido pelo não prosseguimento da ação, os envolvidos no esquema estarão livres e não vão responder aos crimes de formação de quadrilha, estelionato e crime contra a economia.